Um dos movimentos mais importantes da Idade Média são as famosas cruzadas. Foi uma mobilização religiosa que buscava expandir o cristianismo e mudou a história. Hoje vamos te contar como foi isso. Existem duas figuras religiosas que são bem famosas ao redor do mundo. A primeira delas é Jesus Cristo, que é o grande nome do cristianismo. A segunda é Maomé, que é o grande nome da religião islâmica. E independente da tua religião, ou até mesmo se tu não tem nenhuma, esses dois caras de seus seguidores são relevantes até hoje. Uma coisa que pouca gente sabe é que aquela região da Península Ibérica, onde hoje ficam Portugal e Espanha, foi ocupada um tempo por povos islâmicos, isso lá pelo ano de 711. Faz tempo. Essa ocupação aconteceu principalmente na região sul de Portugal e isso influenciou uma série de coisas que Portugal faria no futuro, como a excelente habilidade de localização através das estrelas, por exemplo. Tem até várias palavras que tu fala todo dia e que tu nem sabia que vinham do árabe. Al, em árabe, é o artigo o ou a. E com certeza um dia tu já falou algodão, alfaiate, alface e nem sabia que isso vinha do árabe. O tempo passa e um outro lugar que estava sofrendo com a ocupação islâmica era a região do Império Bizantino. Lá esses encontros eram bem mais violentos e aconteciam pela mão dos turcos Seujúcidas, que também eram adeptos ao islamismo. Os Seujúcidas eram guerreiros formidáveis e importantíssimos na expansão do islamismo. E quando a gente fala expansão, é expansão mesmo. Os caras já estavam na Península Ibérica, na Península Arábica, no Norte da África, no Império Bizantino, na Pérsia e no lugar mais sagrado de todos, Jerusalém. E Jerusalém não era sagrada só para os cristãos e para os islâmicos, era sagrada para os judeus também. Ela era visitada por um montão de gente que queria saber por onde Jesus tinha andado e a peregrinação para essa terra santa era um objetivo de vida para muita gente. Mas com o domínio muçulmano na região, os caras passaram a impedir a entrada dos cristãos. E importante a gente lembrar que o muçulmano é o seguidor do islamismo. A gente também tem que saber que era uma época de diferentes linhas de pensamento dos cristãos. Na região do Império Bizantino, mais perto do oriente, a galera era adepta ao cristianismo ortodoxo, enquanto na região da Península Ibérica era adepta ao cristianismo católico. Alguns historiadores defendem que a partir do século X que elas se dividiram, a igreja ortodoxa queria expandir a palavra de Cristo para o oriente. Os ortodoxos tiveram várias diferenças com o Papa e mudanças nos rituais religiosos aconteceram, até no calendário na língua que os caras faziam a missa. Vendo todas essas diferenças na sua igreja, os muçulmanos tomando o espaço dos cristãos e os caras impediram de entrar na terra santa, o Papa Urbano II tem uma ideia que mudou o mundo. Em 1995, na França, aconteceu o concílio de Clermont, onde o Papa fez um comício ao ar livre, onde ele falou sobre as barbaridades que estavam acontecendo ao povo cristão e que ele prezava de muitos homens para cruzar 3 mil quilômetros e tomar a terra santa. Na verdade, isso não foi ideia do Papa, mas sim o pedido de ajuda do Aleixo, imperador do Império Bizantino, que viu que os seus Júceras estavam chegando bem pertinho da capital Constantinopla e queria expulsar os caras de lá. Participar dessa conquista pode não parecer muito atativo. Atrativo. É isso? Participar dessa conquista pode não parecer muito atativo. Atrativo. Eu não sei se eu tô falando errado, parece errado. Participar dessa conquista pode não parecer muito atativo. É isso. Agora vai. Participar dessa conquista pode não parecer muito atativo. Mas o Papo Urbano II então falou as palavrinhas mágicas. Quem lutasse teria os seus pecados perdoados em lugar garantido no céu. Vamos lembrar que todo mundo é cheio de pecado e o homem medieval morria de medo de ir pro inferno. Uma outra dificuldade que aconteceu na Europa feudal era a dificuldade de alimentar todo mundo. Veja bem, um camponês em seu pequeno espaço de terra não conseguia produzir comida suficiente pra ele, mulher, sogra, mãe, irmão, cunhado e mais 25 filhos. Então uma grande marginalização da sociedade aconteceu, com o roubo acontecendo o tempo todo. E embarcar numa cruzada poderia ser uma grande oportunidade de mudança de vida. Vamos então pensar num senhor feudal, tem um grande pedaço de terra e não tem medo de morrer de fome. O cara tem cinco filhos, mas só o mais velho vai ter direito a herdar essa terra. O que ia acontecer com os outros quatro? Eles tinham, na cruzada, uma boa chance de conquistar alguma coisa pra eles. E imagina a quantidade de grana que podia ganhar o comerciante que expandiu seus negócios até o Oriente. Antes da primeira cruzada oficial, existiu a Cruzada Popular, que foi formada por um cara chamado Pedro Eremita. Essa cruzada não era oficial e não era composta por guerreiros, mas sim por um montão de gente que vivia na dificuldade medieval. Eles não tinham armas e não tinham alimentação adequada, só muita vontade de chegar à terra santa e expulsar de lá os hereges, ou seja, qualquer um que não fosse cristão. Acredita-se que essa galera nem saberia diferenciar o judeu de um muçulmano e vários massacres aconteceram, principalmente ao povo judeu que foi brutalmente assassinado e saqueado. E esse grupo, em 1096, conseguiu chegar em Constantinópolis, claro, uma galera morreu no caminho. Quando o imperador fica sabendo que a ajuda que ele tinha pedido tinha chegado, o cara ficou todo oriçado. Porra, os meus cavaleiros chegaram, agora vão me salvar. E quando ele vê, não eram os cavaleiros bem treinados que ele imaginava, era só um montão de maluco que trouxeram a esposa uns pedaços de pau para dar nas costas dos muçulmanos. Apesar do número ser bem grande, isso não representava qualidade, porque aquela galera não tinha conhecimento nenhum de combate, foi um grande choque entre expectativa e realidade. Desnecessário dizer que na hora do Pautorá, a Cruzada Popular levou uma surra dos muçulmanos. Poucos foram os membros da Cruzada Popular que se uniram à Cruzada Oficial. A primeira Cruzada Oficial partiu em 1096 com grupos vindos de toda a Europa, principalmente da França e da Alemanha. Esse grupo tinha como objetivo chegar em Constantinopla e de lá partir pra Jerusalém. Um desses grupos era liderado por um cara chamado Godofredo de Bulhões, um guerreiro que tinha bastante prestígio e era bem devoto à sua fé cristã. E sob o comando do cara, o grupo chega em Constantinopla, faz acordos com o imperador e parte em direção ao objetivo principal. E depois de batalhas em cidades dominadas pelos muçulmanos, como Nicéia e Antioquia, os caras fazem um cerca em Jerusalém e conseguem dominar a cidade. E pra eliminar as outras religiões da Terra Santa, os caras buscam assassinar qualquer pessoa que não seja cristã. Aí é interessante ver como foi que a Igreja Católica lidou com isso, porque um dos mandamentos dos caras é não matarache, a menos que o tomate infiel, então está liberado. Essa guerra contra os muçulmanos foi chamada de Guerra Justa e os cruzados chamados de Soldados de Cristo. Inclusive... O nome Cruzada veio das cruzes, que eram pintadas ou bordadas nas roupas dos caras. No meio desse movimento também aconteceu a criação da Ordem dos Cavaleiros Templários. Estima-se que foi criada em 1118 em Jerusalém, época em que a cidade estava sob o domínio cristão e tinha como objetivo proteger os peregrinos que estavam na Terra Santa. Quem um dia quiser ver um vídeo sobre os Cavaleiros Templários, comenta aqui embaixo. É, meu amigo, eles conseguiram. Atravessaram o continente em nome da fé, mataram os judeus e muçulmanos e reconquistaram a Terra Santa. O Godofreder de Bulhões, inclusive, recebeu a alcunha de defensor do Santo Sepulcro. Essa conquista poderia ter sido o fim das cruzadas e representado todo o sucesso delas, mas ao todo foram oito cruzadas oficiais e essa foi a única que teve relativo sucesso. Contudo, muitos historiadores ainda defendem que as cruzadas foram um movimento permanente e que não há um número certo de quantas aconteceram. Acontece que em 1187 Jerusalém foi tomada dos cristãos por um muçulmano chamado Saladino. Ele era o sultão do Egito e já tinha umas vitórias bem impressionantes no currículo. Ele era um cara bem popular entre a galera dele, já tinha apaziguado um montão de rixa e era conhecido por ser um cara humildão. Nesse meio tempo, os muçulmanos já tinham tomado uma outra cidade cristã. E lá em 1144, o governo da França e da Alemanha resolveu fazer uma nova cruzada, só que ela não teve o mesmo sucesso da primeira. Parece que os caras montaram vários pequenos grupos e esses pequenos grupos não se uniram pra formar um grande grupo, mas ficou fácil pra perder, né, meu irmão? Depois que o Saladino conquistou Jerusalém, os caras montaram a terceira cruzada e também não teve sucesso. A esse ponto, várias obras cristãs já tinham sido destruídas, mas os caras conseguiram assinar um acordo onde o Saladino permitiu a visitação dos cristãos. A quarta cruzada foi o maior fiasco de todas. Quem convocou a cruzada foi o Papa Inocêncio III, que tinha como objetivo tomar o Egito e a Palestina a partir de Veneza, só que os venezianos queriam cobrar uma baita grana pra fazer o transporte dos caras. Pra tentar chegar no acordo, os venezianos pediram que os cruzados atacassem a cidade de Zara, que hoje fica na Croácia e competia comercialmente com os caras. Caso eles topassem esse ataque, os venezianos fariam o transporte deles. O detalhe importante é que Zara é uma cidade cristã e, depois disso, os caras ainda resolveram atacar Constantinopla e saquear a cidade. Sim, Constantinopla, capital do Império Bizantino, que também era cristã. Uns dizem que o Papa sabia, outros dizem que ele não sabia, mas essa cruzada ficou conhecida como a Cruzada dos Cristãos contra os Cristãos. A partir dela, ficou claro o objetivo econômico das cruzadas e ela deixou de ser um negócio religioso. É a partir daí que as cruzadas foram perdendo força e peso histórico, os reis acabaram se envolvendo demais no planejamento e os organizadores divergiam muito nos objetivos e métodos, sem falar que era derrota atrás de derrota. Pra vocês terem uma ideia, teve uma cruzada que foi feita por crianças. Não, tu não ouviu errado. Estima-se que em 1212 mandaram 20 mil crianças tomar Jerusalém. Rolou o pensamento que só pessoas livres do pecado poderiam tomar o Santo Sepulcro e só as crianças se enquadrariam nisso. Foi uma cruzada bem famosa e por onde a criançada passava, rolava uma missa pra celebrar essa galera. Agora sim, Deus vai abençoar. Antes não deu certo porque era um montão de guerreiro, mas a criançada vai conquistar em nome do amor. E como tu deve estar imaginando, isso foi um desastre. Tem gente que diz que elas morreram no caminho e outra galera diz que elas foram sequestradas e vendidas como escravos. Como é que alguém achou que seria uma boa ideia, mandar a criançada atravessar o deserto? Claro, tem historiador que defende que isso é um erro de tradução, porque na verdade a cruzada foi dos jovens, não da criança, mas não faria sentido, porque quem tem mais pecado que o jovem, cara? A oitava e última cruzada oficial aconteceu em 1270 e acredita-se que a peste matou o líder dos caras. Em 1291, os muçulmanos tomaram as últimas cidades cristãs e até hoje o Oriente Médio é predominantemente muçulmano. O sistema feudal, que já estava em declínio, foi caindo mais ainda. E mesmo sem querer, as cruzadas fortaleceram um montão de rotas comerciais que auxiliaram o desenvolvimento da tecnologia de navegação para comunicação entre a Europa e o Oriente. Anos depois, a gente pôde ver a navegação se expandindo pelo mundo e há uma ligação entre a conquista portuguesa e um montão de países do mundo com as cruzadas. Veja bem, qual foi a primeira coisa que fizeram quando chegaram no Brasil? A missa. Isso é a expansão do cristianismo. A gente tem que entender que as cruzadas foram um movimento extremamente violento, principalmente no Oriente Médio. Nem crianças eram poupadas e tem registro até de canibalismo por parte dos cristãos, o que teve de assassinato e de atrocidade não foi brincadeira não. É importante lembrar também que isso aconteceu faz quase mil anos. A Europa e o Oriente Médio da época eram muito diferentes do que eles são hoje. A sociedade árabe era urbana e alfabetizada, enquanto o europeu ainda vinha de um sistema agrário. Mal tinham qualquer conhecimento básico de higiene. Os árabes tinham um forte conhecimento de matemática, astronomia e ciência, enquanto os europeus ainda estavam queimando as mulheres por acharem que elas eram bruxas. As cruzadas colaboraram muito para que se aumentasse a intolerância entre as duas religiões, e isso ainda existe até hoje. Se não existisse, a gente não teria esse grupo cristão e nem esse grupo muçulmano. Pra evitar qualquer tipo de intolerância, seja ela religiosa ou qualquer outra coisa, a gente tem que espalhar o conhecimento. E o Vogalizando a História tá aqui pra te ajudar nisso aí. Seca a gente no Instagram, faz o nosso quiz, olha a gente no TikTok e vamo se amar. Tchau.